Olá povo de Deus, poucas pessoas já pararam para pensar nisso, mas por trás de cada ação existe uma intenção. E a questão é a seguinte, muitas vezes as pessoas, nada comuns, chegam perto da gente com muitas boas ações, com ações bacanas, com ações inteligentes, com sacadas fantásticas, e quem sabe você nesse momento está passando por isso. Alguém se aproximou de você com boas ações, com ações magníficas, fazendo coisas que ninguém nunca fez. Mas a questão é a seguinte, você já parou para pensar qual a real intenção dessa pessoa? Já parou para pensar o que essa pessoa realmente quer? Cuidado, por trás de cada ação existe uma intenção. Peça sabedoria a Deus e analise para que você não se torne vítima da sua ignorância. Abraço, tudo e bom! Abraço, tudo e bom! E aí